Chegou! Os meninos chegou! E chegou botando o terror. Rapaz do céu, hein? Olha só, ontem à tarde... Ah, fica quieto, rapaz. Ó, rapaz... Ontem à tarde, a polícia militar, uma equipe do 2º Batalhão, gente, apreendeu aí um caminhão que transportava 60 máquinas de caça-níqueis, máquinas também de cartão de créditos adulterados e cartões de memória, durante a fiscalização lá no posto da agência fazendária do Jupiá. O Albert Silva conta pra gente. Bom dia pra toda a nossa audiência. Uma ocorrência que chamou muita atenção na tarde de ontem aqui em Translagos, apreensão no caminhão com máquinas caças-níqueis. Eu vou conversar agora com o subcomandante, Major Rogeliano, aqui de Transagos, do 2º Batalhão de Polícia Militar. Major, uma ocorrência nada muito comum, mas o fato é que chama a atenção que se trata de um caminhão, né? Bom dia. Bom dia. Exatamente. Nós tivemos essa ocorrência ali flagrada no posto Jupiá, onde um caminhão tentava adentrar o estado de São Paulo com 60 máquinas caça-níqueis. E ele, ao ser abordado, ele se contradisse em vários momentos, ele não soube explicar exatamente o que fazia com aquelas máquinas, era o motorista e seu ajudante. Mas em uma entrevista rápida realizada pelo policial militar que estava ali em apoio à fiscalização, eles conseguiram levantar diversas informações a respeito desse fato. E essas informações a gente soube que se trata também de uma caderneta que eles estavam passando em vários municípios, né? Exatamente. A situação, ele alegava que tinha pego as máquinas caça-níqueis no município de Rodonópolis, estado do Mato Grosso, e eles iam realizar a manutenção dos componentes dessas 60 máquinas. É importante frisar que dessas 60 nós tínhamos 15 que não tinha nem monitor, era só carcaça, outras 45 tinham monitores, e eles informavam que iam realizar a manutenção disso aí para aproveitar para outros equipamentos, tá? Outros equipamentos de segurança eletrônica e não necessariamente colocar para funcionar as máquinas-níqueis. Só que, em conversa com o motorista e seu auxiliar, e também em uma vistoria que foi feita no caminhão, foi levantado também que havia maquininha de cartão de crédito, assim também como uma agenda com informações de rotas que eles já tinham passado, inclusive nos estados vizinhos, coletando suprimentos eletrônicos e tal, e que também ele, nessa caderneta, ele tinha informações de recebimentos, de valores e tal. E eles, aos poucos, foram contando já a verdade, já informando o que realmente se tratava. O que se tratava era que eles recuperavam essas máquinas para a realização de jogos em casas noturnas no estado de São Paulo, mas, precisamente, ele informou até o bairro, o bairro na capital de São Paulo, onde ele levaria esse material, e lá seriam utilizadas, as máquinas seriam recuperadas e seriam utilizadas em jogos de azar, assim também como eles tinham componentes eletrônicos e as maquininhas de cartão de crédito para realizar o jogo do bicho. Pois é, então, essas máquinas teriam destino, né? Pode se tratar de uma quadrilha de jogos de azar, Major? Muito provavelmente, tá? Não podemos precisar dizer com certeza, mas bem provavelmente se trata. Por isso, já diante dessas informações, nós levantamos um equipe policial aqui que foi em apoio até o local, e o caminhão, assim como os equipamentos e os condutores, foram encaminhados à Delegacia de Polícia Federal, que lá realizará toda a investigação e ligará os pontos, as informações que foram prestadas e tudo, para descobrir se realmente isso se confirma ser uma quadrilha que trabalha nesse sentido. Os indivíduos continuam presos? Os indivíduos foram presos, foram colocados sob custódia da Polícia Federal, e passarão pela audiência de custódia para determinação judicial se serão liberados ou não. Obrigado. Eu conversei aqui com o Major Rogeliano sobre essa apreensão que aconteceu ontem por volta das 3 horas da tarde, aqui em Translagoas, no posto fiscal. Eu volto com você. Obrigado. Obrigado. Obrigado.